E hoje, gente, vou falar pra vocês de todos os produtinhos usados dessa semana. Essa semana foi uma semana bem corrida pra mim, porque eu me mudei, eu me mudei de casa e eu precisava de um estúdio maior. É o primeiro vídeo, gente, fazendo um estúdio novo aqui na Casa Nova. Logo mais, com certeza, vai rolar um vlogzinho aqui sobre esse estúdio. Mas hoje eu vou falar pra vocês de todos os produtinhos que eu usei e abusei essa semana. Chegou aqui perfumes novos, incríveis, que eu já borrifei aqui, eu tô completamente apaixonada por esse perfume. Com certeza vai rolar resenha. Já usei ele hoje. Qual é o perfume que eu vou falar aqui primeiro? Mas antes de começar a falar, por favor, já se inscreva aqui no canal e, por favor, já fica até o final do vídeo se você quer saber de todas as novidades que eu usei essa semana. Eu sempre falo pra vocês de todos os produtinhos real que eu uso, principalmente por causa do clima, eu acabo usando diversos produtos diferentes, porque a minha pele muda muito no clima. Os perfumes também, né? Eu hoje vou usar perfumes mais frescos quando tá mais calor. E essa semana fez muito calor, por mais que choveu um pouquinho. Eu usei hoje o 77 da Sacrato. Vou até passar mais ele aqui. Gente doce! Vocês não têm noção qual perfume, qual perfume lembra esse aqui. É um perfume que eu sou fascinada. É um dos meus prediletes da Chanel. O 77 da Sacrato lembra o Gabrielle da Chanel. Vocês têm noção disso, gente? Esse perfume aqui, olha o cheiro disso. Pena que daí de trás da telinha não dá pra vocês sentirem, mas vou falar. Que cheiro de mulher rica esse perfume aqui da Sacrato. Eu gosto muito da Sacrato porque a Sacrato fixa muito bem as fragrâncias. Nas minhas roupas, tipo, fixa mais de um dia, pra vocês terem ideia, nas roupas. Na pele, fixa em torno de 6 até 10 horas. Então, assim, a qualidade dessa marca aqui é surreal. E eu usei muito também o Chance da Parfum. O Chance, gente, ele lembra o Chance da Chanel, que é o tradicional, o EDP, tá? Essa fragrância eu usei demais da Parfum essa semana. Porque é uma fragrância floral e fresca. E essa semana fez muito calor. E eu uso até pra ficar em casa mesmo. Não dá pra usar pra sair, é uma fragrância muito versátil. E eu usei também o Doce da Dolce & Gabbana, gente. Que perfume maravilhoso. Ele tem um toque verde, floral. Agora, nesse tempo de calor, eu tenho usado muito esses perfumes florais e frescos. Eu usei demais também... Gente, a Lara não para de latir. Ela tá estranhando a casa nova e ela não para de latir. Ô, Lara, para de latir, Lara. Outra fragrância que eu usei muito foi o Lumiere, gente. O Lumiere da Nuancello. É aquele floral branco... É aquele floral branco super fresquinho. Eu sou completamente apaixonada. Tô usando bastante a Vitamina C da Payot também. É uma das vitaminas que não deixa a pele oleosa. E o Pore Refinish também da Benefit. Eu tô usando bastante. Que é um primer já com hidratante. Facilita a vida da gente, né? Porque é sempre passando um milhão de produtos pra dar um bom resultado. Base da Mari Maria. Estou com ela hoje. Amo pra gravar vídeos aqui pra vocês. Que ela reboca tudo, gente. E ela não deixa aquele aspecto de pele e de rebocão, sabe? Fica com um aspecto um pouquinho mais natural. Mas cobre todas as imperfeições. É incrível, principalmente pra quem tem acne como eu. Principalmente no calor agora, né? Parece um monte de acne. E essa base aqui, ela cobre realmente todas as acnes. Ela fixa na pele em torno de 4 a 5 horas. E eu também tô usando muito o pó da Laura Messier. Que ele deixa um toque acetinado na pele. É maravilhoso esse pó. Ele é um pó super acetinado. Vou deixar aqui embaixo todos os links das lojas que eu gosto de adquirir os produtinhos. E esse produto aqui, uma de vocês me falaram qual é a sombra que eu mais uso. É da Kylie Jenner. Eu compro no mercado livre, tá? Não vende aqui no Brasil. Se eu for lá fora um dia, com certeza eu vou comprar essa paleta aqui. Vou comprar várias, né? Porque, tipo, gente, é muito pigmentada. A paleta da Kylie Jenner é, tipo, incrível. Imagina os skincares. A marca dela, né? Deve ser, tipo, surreal. Não vejo a hora também de adquirir. Se você gostou desse vídeo, já deu like. E compartilha pra quem tem dúvidas. E quem gosta também, assim como nós, gostamos de fazer comprinhas aí de importados nacionais. E sempre quando eu tô testando uma marca nova, eu venho contar aqui pra vocês todas as novidades. Se a marca presta, se não presta. Qual foi a minha experiência real na minha pele. Eu conto todos os detalhes pra vocês. Então, por favor, se você também é um apaixonado e uma apaixonada por cosméticos e perfume, já se inscreva aqui no canal. Aperta esse link de notificações, que assim o YouTube sempre te avisa quando tiver novidades e vídeos por aqui. Lá no Instagram tem muito conteúdo rápido no meu feed, no meu story. Muito conteúdo mesmo. Todo dia tem conteúdo lá, gente. Então, por favor, também me sigam lá que eu quero ver vocês grudadinhos comigo. E, ó, um beijo, meus amores. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.